Seis horas e cinquenta minutos, a gente está de volta. Agora eu quero saber, vai chover, vai fazer sol? Ah, quem sabe essa informação já de primeira mão é o Instituto Nacional de Meteorologia, mas quem está assistindo aqui o Seis Horas Notícias vai saber agora, porque a gente vai para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para esta quinta-feira, vamos aqui para Manaus, a nossa capital. Tempo nublado, não tem indício de chuva ainda, Juliano Couto, e você que está aí do outro lado. Mínima 25, máxima 32 graus. Em Itacoatiara vai chover. Tempo nublado, encoberto, com leve chuva, mínima 24, máxima 31. Lá em Atalaia do Norte também vai chover, mínima 23, máxima 33 graus. E em Novo Airão chove também, com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Juliano Couto. É, agora é só ficar atento aí à previsão do tempo. E olha só, estão abertas as inscrições para o maior festival de música do Brasil. O Festival Nacional da Canção é responsável por abrir portas para músicos e compositores também de todo o Brasil. Esse ano o FENAC apresenta novidades. Pela primeira vez serão consideradas nas etapas classificatórias. Apresentações online. Todos os amazonenses que desejam se inscrever podem participar. As músicas para o FENAC também podem concorrer ao cobiçado troféu Lamartine Babo. Devem fazer a inscrição até o dia 3 de junho. Fica atento. Pelo site www.festivalnacionaldacanção.com.br. Vamos conferir aí. As inscrições para o 49º Festival Nacional da Canção. O maior festival de música do Brasil. Compositores e intérpretes de todo o país podem participar. Concorra a 230 mil reais em prêmios e ao troféu Lamartine Babo. Inscreva-se pelo site www.festivalnacionaldacanção.com.br. Apoio TV em Tempo. Programação completa para toda a família. 230 mil reais em prêmios. Fica atento e você pode levar essa premiação aí. E olha só gente, o Comando Militar da Amazônia comemora 375 anos do Exército Brasileiro. O evento contou com a presença de representantes das Forças Armadas e da Sociedade Civil. Nem mesmo o sol forte impediu que esses militares honrassem a farda que eles vestem. Vários guerreiros da Amazônia enfileirados para comemorar os 371 anos do Exército Brasileiro. Para comemorar a data, o Comando Militar da Amazônia realizou nesta quarta-feira a formatura de centenas de militares. Nós sempre olhamos para o nosso passado e o passado do Exército é muito rico, muitas tradições a serem cultuadas. E olhamos para o nosso futuro, o quanto temos a fazer pela frente, a trabalhar pelo Brasil sempre, ainda mais aqui na nossa região amazônica. O evento contou com a presença de autoridades da sociedade civil e militar. O deputado estadual, o delegado Pericles, serviu ao Exército e sabe da importância que as Forças Armadas têm nessa transição do cenário político nacional. O Exército sempre fazendo parte das mudanças do nosso país e agora não é diferente. Estamos no caminho bom, se Deus quiser, estamos aí, a população cria muita expectativa nesse momento do país de mudança, de renovação e estamos unidos nesse propósito. Durante a cerimônia, foram entregues medalhas de honra por serviços prestados à Força Terrestre na Amazônia. O Márcio recebeu o diploma de colaborador emérito. Isso é uma honra muito grande para nós da família Actal poder receber uma homenagem como essa. Foi destacado também a importância da parceria entre as Forças Armadas Brasileiras. Nós participamos em conjunto as três forças para apoiar a população amazonense, os pilotões de fronteira aqui da região. Alguns, desde a primeira instalação até a manutenção hoje do dia a dia, ela é feita e foi feita pela Força Aérea Brasileira. Então a importância é muito grande estarmos juntos em prol do nosso Brasil e em prol da nossa população aqui na região amazônica. O dia do Exército é comemorado no dia 19 de abril, mas as homenagens já começaram. E como diz um bom militar, as amizades forjadas nas agruras da selva jamais perecem. Olha quem faz tratamento de câncer sofre uma barra e principalmente a família também. Por isso um grupo de voluntários levou um pouco mais de alegria aos pacientes que fazem tratamento lá na Fundação Secom. A emoção dos pacientes brota do carinho oferecido por um grupo de voluntários. Vestidos de coelhinhos da Páscoa, eles arrancaram sorrisos, abraços. O som do saxofone fez lágrimas brotarem de vários corações. A Judite foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Ela foi tratada aqui no Centro de Controle de Oncologia do Estado. Hoje está curada e usa a energia que tem para dar forças a pacientes em tratamento. A senhora não perdeu a fé? De jeito nenhum, a minha fé está inabalável. Tanto é que eu estou assim, já dancei bastante hoje e chamo o pessoal, vamos levantar o astral, vamos vencer. Porque nós somos mais que vencedores, a nossa fé tem que ser inabalável. Em quimioterapia há dois anos, Leomara busca a cura de um câncer na coluna. O tratamento agressivo fez a dona de casa perder o cabelo. Mas a injeção de ânimo faz crescer a fé de acordar melhor no dia seguinte. Eu sempre costumo falar que é só uma luta, é só uma prova, é só um processo, é só um aperfeiçoamento para nós. Porque vai passar. No momento certo, na hora certa vai cessar. Eu sempre tenho, eu digo que para mim não tem tempo ruim. A ação foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer. Aqui atrás a gente vê a entrega de algumas lembrancinhas da Páscoa. E os coelhos estão animando essas pessoas aqui. É um momento de descontração, de música, de alegria e também de esperança. O chocolate, o brinde do chocolate, na verdade é só uma porta de abertura. Para que a gente possa conversar, interagir com os pacientes, com os acompanhantes, que também é o nosso alvo. Porque nós sabemos que a questão do câncer afeta toda a família. Então melhor a estima, ainda mais numa data como essa, né? A lembrancinha era simples, apenas alguns chocolates. Mas o significado de cada abraço desses é imensurável. Esse tipo de ação traz esperança para você? Traz e muito, principalmente porque não é fácil, né? É uma batalha que a gente tem que ter fé todos os dias para vencer. Então... Renova. Além de renovar, faz a gente continuar. A vida é bonita aí para ser... Para se entregar fácil. Uma paciente falou, né? Uma batalha diária que cada um deles tem que enfrentar ali junto com a família e, claro, também com a equipe médica. E olha só, ainda falando desse momento aí de Páscoa, né? De renascimento, a gente ainda tem mais informações para falar sobre isso, né, Marcia? Sim, ontem aconteceu a Saga do Calvário lá no Japií, na Igreja Santíssima Trindade. E a gente, obviamente, acompanhou, porque é especial a de lá, que sempre acontece antes da Sexta-feira Santa, antes do Domingo de Páscoa. Então é uma encenação que os fiéis da Santíssima Trindade fazem sempre, tradicionalmente, toda quarta-feira que antecede a Semana Santa. Vamos ver. O espetáculo foi promovido mais uma vez pela paróquia Santíssima Trindade, que fica no Japií. Diferente das outras vezes, a peça que retratou a morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu nesta quadra poliesportiva do bairro. Felipe participa há 10 anos da apresentação. Neste ano, ele dá vida ao rei Herodes. E a gente traz aqui a ensinação, a vida pública, a morte e ressurreição. Então é algo muito espetacular para as pessoas que estão assistindo assim, porque é algo bem realista. Apesar de nós todos sermos amadores. Esta foi a estreia de Maria. Aos 14 anos, ela interpreta a Mãe de Jesus. É uma emoção muito grande, muito forte. E é inexplicável também. O espetáculo é grandioso. Tem mais de 120 pessoas envolvidas. 80 só em cena. Um desafio e tanto para quem coordena essa equipe toda. Em torno de 4 meses, foi bem árduo organizar toda essa equipe. Até porque eu sou o diretor geral, mas a gente tem mais 3 diretores. E Josenira gostou de tudo. Tanto que trouxe até os vizinhos para conferir. Todos os vizinhos, os amigos, a irmã ainda vai chegar, mas viemos para prestigiar. Com tamanha dramaticidade, não teve como não dizer que o espetáculo foi um sucesso. Espetáculo mesmo, né? Eu acho lindo. Toda a igreja se envolve, né? Vamos para mais ações aí desse período de Natal. Hoje acontece a tradicional Missa dos Olhos... Toda vez eu falei, tá? Ontem eu falei também. Hoje acontece também a Missa dos Olhos, lá na Igreja de São Sebastião. E o Vitor Covetal, vivo lá. Vamos lá com ele. A gente vai trazer para ele. Vitor? Vitor? Márcia, Juliano, mais uma vez ao vivo. Olha só, Márcia, você já quer terminar o ano chegando no Natal, mas nós estamos na Páscoa ainda. Estamos na Semana Santa. E nós sabemos que a Semana Santa é um período de muitas celebrações na Igreja Católica. E uma dessas celebrações, Márcia, é a Missa dos Santos Olhos. Que ela é tradicionalmente realizada toda quinta-feira santa, ou seja, hoje. E quem vai explicar melhor sobre essa celebração para a gente é o Frei Paulo Xavier. Bom dia, Frei. Explica um pouquinho para a gente o significado dessa celebração e também a importância para a Igreja Católica e para os membros da Igreja Católica. Essa celebração de hoje pela manhã acontece nas catedrais. É uma maneira do bispo reunir o seu clero, o povo e poder abençoar os óleos que nós usaremos nos sacramentos. O óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos que usaremos no batismo e o óleo do crisma. Esses três óleos contemplam toda a vivência da nossa fé. E essa celebração acontece nas catedrais, como dizia, como também a renovação das promessas dos sacerdotes, dos padres. No dia da ordenação, eles prometem, têm as promessas sacerdotais. E nesse dia de hoje, toda quinta-feira santa, ao redor do bispo, os sacerdotes se encontram para vivenciar esse grande momento da Eucaristia. Então faça esse convite para as pessoas que estão em casa, Frei. Hoje vai acontecer na Praça da Matriz, lá na Catedral de Manaus, às nove e meia da manhã. Faça esse convite para os nossos telespectadores. É, hoje então, às nove e meia, estaremos reunidos lá, todos os sacerdotes de Manaus. Se você quer ver seu padre e rezar por ele, venha com a gente na Catedral, às nove e meia, onde nós celebraremos essa Eucaristia, agradecendo ao Senhor por esse dom tão maravilhoso dos sacerdotes. E isso é muito importante, rezar pelo clero, pelos sacerdotes, para que a Eucaristia possa estar presente na nossa vida. E as celebrações hoje, do tríduo pascal chamado, começa na parte da tarde, com o lava-pés em todas as celebrações, né? É, a experiência bonita de poder celebrar a Eucaristia na Ceia do Senhor e Jesus que faz esse gesto do lava-pés. Se tira a veste para humildemente se colocar a serviço mesmo dos irmãos. Essa é uma atitude muito bonita para nós. Obrigado, viu Frei, pelas informações. Então é isso, Márcio Juliano, hoje às nove e meia da manhã, lá na Catedral de Manaus, que fica na Praça da Matriz. Eu me despeço aqui de vocês hoje, dos 6 Horas de Notícias, desejo uma boa quinta-feira para todos, bom dia de trabalho, bom dia de estudo. E devolvo para vocês aí no estúdio e a gente volta amanhã com todas as informações ao vivo, a partir das 6 horas da manhã. Até de aula, tchau, tchau. Tchau, Vitor. Obrigado, Vitor. A gente vai ficando por aqui, um bom dia para vocês. Bom dia, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto